Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal na real, um vídeo depois de muitos vídeos que a gente nunca mais tinha gravado, mas enfim, agora a gente vai voltar a gravar os vídeos né, e o vídeo de hoje é uma tag, só que essa tag, eu já combinei antes aqui, eu falei assim ó, não é pra brigar, porque tem algumas perguntas nessa tag que eu acho que vai dar rolo, mas antes a gente pro vídeo, mais rolo é o que dá audiência, antes a gente pro vídeo, já deixa o like aqui, já comenta aqui embaixo também pra gente fazer outro tipo de vídeo pra vocês, desculpa o sumiço, mas estamos de volta. Ah, adiciona a gente nas nossas redes sociais, e eu tenho um canal meu também agora, então se vocês quiserem ver vlogs, Bruno Biribinha, não, Bruno Biribinha, porque no meu canal eu vou postar mais vlogs, parte de treino, receita, aqui a gente vai falar mais sobre o que a gente já fazia mesmo, tag, Muitas viagens, viagens, tem mais, não, tem no viagem, tem no meu também, é, tem também, é, porque o canal do Bruno, Bruno tá na viagem, é, ele tem no viagem, põe os dois, assina os dois, não, é, ativa, ativa, não, assina, se inscreve, não, se inscreve nos dois canais, mas antes a gente pro vídeo, não esquece o que? Vinhetinha Vamos lá, ó, o vídeo de hoje, como eu disse, é uma tag, e a tag, se chama, antes, tem o jabá, momento jabá Gente, vocês viram que a gente sempre usa essas pedrinhas aqui, ó, e a galera sempre pergunta da onde é, então essas daqui, ó, a minha, eu tô com uma vermelhinha aqui, que eu tenho várias cores, o Michael tá com uma... Vai aperta aqui, ó, vai aperta aqui assim, ó, faz assim, ó, não tem foca, ai, eu acho que tá com, não focou, ah, focou agora, ó, tô com o escapulário, deixa eu ver o Michael, se vai focar, focou, zircônia, e o meu robinhozinho, ó, Então, se vocês quiserem essas pedrinhas, esse escapulário, ou qualquer outra joia, tem tudo, tem tudo, se vocês quiserem, e aí, meu, é muito barato Ah, e a gente tem que comprar o desconto também? Sim, BRM10, o Bruno vai deixar na descrição, o site lá, é BRM10, e se você comprar no Pix, ainda tem mais desconto, né? Sim, não sei quantos por cento, mas tem mais alguns por cento aí de desconto Mas tá saindo muito barato, então entra lá e é isso aí E entra lá, nem que seja pra entrar lá no Instagram deles e falar assim, ah, eu vim pelo canal Bruno Rafa É, vamos lá, toda vez que assistir o vídeo, entra no Instagram dele e fala assim, vivo, conheci vocês no canal Bruno Rafa É, porque daí já dá uma audiência aqui pra nós, entendeu? Bom, vamos lá, ó, o vídeo de hoje, então, é a tag, a tag se chama Ciúmes A gente vai falar sobre ciúmes, quem mandou essa sugestão de vídeo foi a Cristiane Souza Que sempre arrasa nos vídeos, obrigado, Cris, por sempre estar mandando, tá? Se vocês tiverem também sugestão pra poder mandar de vídeo pra gente fazer Pode mandar, e Cris também, volta, vai, manda mais um monte Primeira pergunta Acha que ciúmes é sinal de amor? Moderado, sim O que é um ciúmes moderado? É um ciúmes que o Michael não tem É o que eu tenho Um ciúmes moderado Não, o seu ciúmes é possessivo Não Não, quando você tá com ciúmes, você é possessivo Não sou possessivo Rafael Você, quando tá com ciúmes, você faz a rainha do drama Quando eu tô com ciúmes? O Bruno não demonstra Não demonstra? Quando ele tá com ciúmes, ele... Não, 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 não Aí ele tá putinho É, daí eu tô bravo Se eu tô bravo, eu me fecho, fico na minha pra não sair gritando todo mundo Não, ciúmes moderado, é tipo assim... Tá, mas é ciúmes, é sinal de amor? Moderado, não, não sei Ciúmes moderado? Na minha opinião, tá, na minha opinião Ciúmes é um sintoma seu de fragilidade Daquilo que você tem com você mesmo Não com a outra pessoa Então, tipo, geralmente, se a gente tá com ciúmes É porque a gente tá inseguro por uma coisa sua Não da outra pessoa E aí você acaba jogando a culpa pra outra pessoa Porque é mais fácil a gente jogar a culpa nos outros Do que assumir os próprios erros Mas é dois a dois ali, tipo Tanto de uma parte quanto da outra Tem que respeitar, senão... Não tem como, né? Não dá pra ficar dando murro em ponta de faca É, é verdade Mas foi bem culto agora, né? Falou bonitinho Parecendo a minha psicóloga Fala que não é ciumento Apenas cuida do que é seu Alguém é assim? Isso não é uma pergunta, né? Eu já falo que sou ciumento quando tu acabou Não, Maicon é Mas você acha que isso é bom? Não E por que você faz isso? Porque eu sou assim Não, antigamente eu falava Ah, não sou ciumento Hoje um dia eu falo Sou ciumento mesmo Pronto, acabou Não, eu quando eu quero Eu sou ciumento Se eu não quero, eu não digo A maioria das vezes eu falo que eu não sou ciumento Porque a maioria das vezes eu realmente não sou ciumento Mas se eu estou ciumento Eu também sou difícil de admitir Não, mas eu não sou tão ciumento Eu já fui mais Hoje em dia eu já não sou mais tão ciumento não É, faz uma semana Bom, próxima pergunta Uma semana sóbrio Você acha legal dizer que alguém é seu? Depende, se for tipo uma inimiga lá Que você fala, ó, é meu Só Mas também não Porque ninguém é dono de ninguém É, então eu também acho Que ninguém é dono de ninguém Ninguém é obrigado a estar com ninguém Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém Ninguém é posse de ninguém Você está juzindo Então eu não acho legal dizer que alguém é seu? É, não, não acho Eu nunca falei isso Você é meu, ele é meu Nunca É, então você também não acha legal Você confere quem curte as fotos do crush? Tipo, na... Ah, eu fazia isso No caso, tipo assim, quem curte as minhas fotos? Quem curte as fotos do Rafa? Eu fazia isso Não, quem curte as fotos Você olhava quem curtia as minhas fotos? Tipo, assim Não, aço e do Bruno, quem curte eu não olha não Geralmente é ali que mora o perigo, né? Então eu olhava, hoje em dia já Ah, eu não fazia isso também não? Eu já fiz Na verdade eu nunca tive essa insegurança Porque isso é uma insegurança Não estou falando que é um defeito Mas é uma insegurança Mas que você superou Mas onde... Mas ali é onde tudo começa É na curtida Tá, mas é que... É no seguir, é na curtida É na reaçãozinha ali no story Tá, mas é o que eu te disse Trair e coçar, filha, é só começar Exato E eu sempre... É que assim A gente acaba tentando achar Que isso é um problema seu Mas não é um problema seu É um problema da pessoa Tipo, se a pessoa não é digno o suficiente De te tratar da forma como você gostaria Ela não tem por que ela estar na sua vida, entendeu? Tipo, eu penso assim agora É verdade Nossa, muitos rábeis são pro cliente Já brigou por causa de curtida em foto? Já 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 Eu não E eu acho que eu nunca briguei Ai, não, nunca Ai, para de ser falso Não Tá mentindo Eu, pelo menos, eu falo, eu assumo, eu fiz, eu faço e pronto, acabou É, só você Eu acho que eu não Por curtida em foto, eu acho que eu não Também não Engraçado que ele não fica nem vermelho Tá mentindo Já pediu para excluir alguém das redes sociais por ciúmes? Já 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 Eu acho que eu nunca pedi Você? Para excluir alguém Já, sim Para excluir uma pessoa A minha amiga Ah, não Mas aí vai por ciúmes Tem mais gente também Eu já falei É Quem? O menino lá não é bloqueado no Instagram do Rafael Que menino? Eu não vou falar o nome dele Não, vou falar Ah Não, não é bloqueado Eu não tenho mesmo Nunca tive em rede social Mas eu não falei bloqueia Eu só falei assim Não, não é bloqueado não Você que sabe Vai continuar com ele De seus amigos Mas eu não falei para bloquear Nem para excluir Você não gosta que falem Do relacionamento do casal Do trisal? Você gosta que comentem sobre? Tipo, coisa boa pode comentar Só coisa ruim não, né? Eu, de verdade Eu nem ligo Ah, tipo Você é o que mais se importa Com comentários dos outros Não, ele já ligou muito Então, não importa Com comentários dos outros Mas sobre o relacionamento? Ah, tipo assim É Ah, tipo assim Acho que eu já liguei mais Hoje eu acho que eu não ligo não Não me incomoda Mas que nem a professora Essa pessoa vem com pergunta besta Vai ter sua experiência Vai viver E não vem querer me tirar Como aprendizado não Que eu não respondo Ah, tipo Ah, como faz? Os três dormem na mesma cama? Dorme Não, cada um Se você não quiser acreditar Vai dormir com duas pessoas Você vai saber É assim É que tipo, cansa Ai, como é que vivem os três juntos? Ai, como é que faz isso? Como é que faz? Ah, o que come? O que cagam? Ai, tipo Enche o saco Mas as pessoas têm curiosidade Gente, é a mesma coisa Gente, essas curiosidades Se vocês quiserem matar na curiosidade Entra lá Não, as pessoas têm curiosidade E é por isso que a gente está gravando esse vídeo Porque as pessoas têm curiosidade Sobre como é o ciúmes No nosso relacionamento É Tem que falar Já mudou de opinião Eu sou muito prático Mas é verdade Eu acredito que Quando você se expõe para a sociedade A sociedade não tem o direito de julgar Mas elas têm o direito de fazer perguntas De questionar Porque elas não conhecem E se você está se expondo Sim Verdade Ai, cala a boca 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 Você já fuçou no celular do companheiro? Eu Já já sim Já sim Já sim O meu celular foi o mais fuçado Não, mas eu tive umas recaídas assim Tive um período obscuro da minha vida Entendeu? Mas já passou Good vibes agora Não, hoje ninguém mexe no celular Não É porque Gente, mas olha Isso de verdade não dá certo É porque tipo assim Uma coisa que nem a Pug me falou Que se você vai mexer no celular alheio Você só vai se machucar E é isso que acontece mesmo E é na verdade Você está indo com um foco Para encontrar alguma coisa de errado E se você encontrar E qualquer coisinha que você encontrar Já vai ser isso de tudo aqui Tem coisa que não tem nada a ver É tipo Enfim 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 Eu acho que isso não deve acontecer Enfim Acha normal mexer no celular e redes sociais do marido? Não Não é nada normal Não é normal É uma invasão de privacidade Ninguém pode mandar em nada de redes sociais Assim como entrar no banheiro quando você está fazendo cocô também não é normal E assim como É agora você anda cagando só com a porta aberta Lógico Não aguento mais gente Você toda hora ficar querendo abrir aquela porta Ah Nunca me pedi pra abrir a porta Nunca Geralmente eu peço as coisas assim Mas Ah você também Para de fazer a A puritana É a evoluída Acho que relacionamento aberto é coisa de quem não gosta de verdade? Eu não há Eu Bom Vamos lá Fala o que você acha Eu não tenho uma opinião sobre Não Você tem que ter uma opinião Eu não tenho Sabe A gente está aqui Porque tipo assim Existem dois tipos de relacionamento aberto Não Ao meu ponto de vista Tá Pode falar Ninguém vai te julgar Tipo assim Tem um relacionamento aberto De pessoas que eu já conheço A pessoa ali de vez em quando ficava com alguém Ok Agora aquele relacionamento Que todo santo dia Todo final de semana A pessoa está enfiada numa festa Está catando a festa inteira Sabe por que festa não é lugar para que ela tenha relacionamento né Ai Continua Ó fica quieto Se for falar de Nem é não é para julgar Vai Aí tipo Já acho que Fica uma coisa meio supérflua Mas você acha que pegar o Por favor de vez em quando é normal Como assim? É o que você falou Não Porque são dois tipos Sim Você tem um relacionamento Aí de vez em quando Uma vez ou outra Você fica com uma pessoa E você acha normal Não Não acho Não vai É o que você acha É o que você acha Não acho que é certo nem errado Mas o que você faria? Eu não teria Tá Eu acho que Como um acordo Se duas pessoas querem Ou três pessoas querem Uma coisa Ok Agora Aí você não vai ferir o sentimento de ninguém Agora se você está fazendo uma coisa Só porque é a sua vontade E não é a vontade da outra pessoa Aí você está ferindo outra pessoa Então aí eu Acho que não rola Esse tipo de relacionamento aberto Se é um relacionamento aberto Que os dois concordam Num consenso São pessoas maduras E que Não Não é porque A pessoa não concorda Que ela não seja madura Exatamente Não Não estou falando que Não estou falando que Não concordo Estou falando que Quando as duas pessoas concordam Elas tem que ser duas pessoas maduras Não Não Na verdade Não dá para as duas concordar E um sem maturo Não 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 é porque eu não concordo Com uma coisa Que ele é imaturo Não é a vontade dele Não gente Não estou falando isso Estou falando que Quando duas pessoas concordam Duas concordam As duas tem que ser maduras O suficiente Ah Evoluída o suficiente Evoluída Porque uma hora Uma não vai aguentar Sim É o que eu estou falando Não é tipo Ah eu não concordo Não Mas olha Que nem por exemplo Qual a gente já rolou De ter alguma coisa fora Alguma coisa essa conjugal Mas tipo Na hora eu não me senti bem E tipo Eu não estava maduro o suficiente Evoluído o suficiente Para estar Eu tinha a vontade De Mas eu não tinha vivido o negócio Então se eu não tinha vivido o negócio Eu só ia saber Se eu vivesse o negócio Ah eu já sabia O que eu realmente gostava Ou não Entendeu Enfim Não sei porque eu falei isso Mas olha Eu acho que assim É o que eu falei Escreve o livro Não Os dois tem que ter Com um acordo Senão não lola E outra Mesmo que os dois Estejam maduros O suficiente Pode ser que eles se machuquem Lá na frente Porque eles não passaram por aquilo E tipo Só vai saber se fizer Infelizmente Só que daí Se as pessoas se amam Realmente de verdade Aí O relacionamento supera E se elas não se amam de verdade Isso pode ter sido tipo Só o que precisava Para acabar com o relacionamento Entendeu? Entendi Muito profundo Não Mas não é verdade Você se lembra Então tipo Não é uma coisa De quem não gosta De verdade As pessoas podem se gostar De verdade Mas tem vontade É que as pessoas São hipócritas E falam que são Fieis E não sei o que Que tem só olhos Para o seu marido Nananana Mas aí Primeira oportunidade Que dá Vai lá Trai E aí Acha mais digno Trair Pelas costas Tipo Faz E na frente Só um santo Do que Combinar Entre os dois E fazer alguma coisa E depois Ah gostei Não gostei Enfim É isso Não estou muito inspirado Hoje Você acha Que quem é casado Não deve ir Para o rolê Sozinho? Depende do rolê Tipo assim As bichas aqui em casa A balada não vão Tá mas Se a gente fosse junto Junto quem? Eu e o Marco E você não confia E vocês sabem porquê? Vocês não vão lá Para curtir Música Vocês vão Para sair fora do ar Não é Eu não vou Não mas Cadê a maturidade? Não então Ele não é maturado Não está muito aberto Não está muito aberto Não mas Não mas Não peraí Não peraí Mas quem falou Que alguém ia para a festa Ficar com o macho E uma coisa Não tem nada Com a mulher Uma coisa Não tem nada A ver com a mulher Não você Não mas Não mas Não Não peraí Não vamos Você tem essa ideia Na sua cabeça Que ir para a festa É pegar macho O intuito é esse Entendeu? Não é esse o intuito Vamos lá Eu já fui para a festa E não fiquei com ninguém E aí? Ó Vai para um lugar Onde está cheio de cara Bombado Bonito Sem camiseta Não é quase 99% Não é quase 99% Vai Não mas Eu não Eu já fui para a festa Passou um bonitinho aqui na minha frente Aqui ó Eu fico Oi Rafael Quem é? Eu Entendeu? Tipo Não tem como Não tipo assim Não mas ó Eu já fui para a festa E não fiquei com ninguém Assim como já fui para a festa E fiquei com a festa inteira Então São estados Tipo Se eu e o Bruno Vá em uma festa Pronto Não quer dizer que a gente Vai pegar a festa inteira Mas não falo que não vou pegar Não mas eu Você também não Eu não confio Não mas ó Eu confio mais no Bruno Não mas ó Não mas ó Não mas ó Não mas peraí ó Eu prefiro não ir Do que ter que passar por tudo isso É Ter que passar por tudo isso Não de Tipo Ah Ferir seus sentimentos Tem que passar por isso de Será que eu realmente Não vou ferir seus sentimentos Eu prefiro Ah não Eu prefiro me abster Fico na minha Tá bom Tá E deixa assim Eu já estou sóbrio Já tem um ano Amanhã faz um ano Você pira Se a pessoa demora Para responder a mensagem Você pira Porque você fica ligando Porque você está gritando É como não escutar Porque ele está lá no trote Não é porque o microfone É porque eu falei Que vocês falam no trote Você pira Você fica extremamente estressadinho E você não Não E você Pega a mensagem de ontem Eu Eu não Que mensagem de ontem Você mandou no grupo A gente estava na academia Vocês não respondem E nem nem essa É fica com o caralho Do seu artempo todo Ah tem mais que fazer Ah tem mais que fazer Ah não tem como Se eu estava correndo Aliás não tem como Pegou o seu Eu estava lá na escada Todo mundo pira aqui Você pede que mande foto Ou localização Para provar onde está Mano Se a pessoa me faz isso Eu bloqueio ela Aí eu não mando de verdade Só para ela ficar achando Que eu estou em algum lugar Eu peço e eu quero uma foto nítida Manda um negócio Que não tem nada a ver Não Eu bloqueio Mas para não receber ligação Eu nunca fiz isso Vai ficar louca lá ligando É o problema dela É que nem eu falo Isso é uma insegurança Da pessoa Não é uma insegurança Da minha Entendeu Eu tenho uma pessoa Eu tenho que resolver Não sou eu não Eu nunca fiz isso Deixa eu ver Manda foto Eu nunca fiz isso Mentira eu faço não Não mas tipo assim Eu já pedi para você Não não Seu cu Já Pedi quando? Faz tempo Como é que pediu? Pedi sua bunda Ah pediu foto sim Ah seu cu Tá na onde? Não A vez que eu pedi Foi uma vez que você desapareceu Que dia que desapareceu Ah não é verdade Aquela vez você sumiu Que você bebeu lá na sua casa Ah mas eu estava em casa Com a minha família Ah mas eu achei que sei lá Tinha sido sequestrado O Bruno já falou que você tinha tido Para o rolê fazendo E eu só aqui ó E eu só aqui na orelha do Rafael Aí eu falei Tá onde? Eu morava em Pederneiras ainda Bom E a hora que ele ficava assim ó Não é onde? Não sei o que o Bruno falou Não ele pode Ai um dia que eu falei Que eu ia fazer Acho que eu ia para a academia Depois eu cheguei em casa E eu dormi Não respondi mais O Bruno achou que eu fui Comemorar o aniversário Dos meus amigos É eu já olhei nos stories Dos meus amigos E ele falei Não é Ah ela tá vendo dois loucos Aí eu falei Será? Não mas eu não Se eu falo que eu vou no lugar Não fiz barraco nenhum Eu só Eu simplesmente fui atrás Da resposta Eu vi que não era Eu falei Ó fiquei na minha Você tem ciúmes dos amigos Do seu marido? Não Tem alguns que eu tenho ranço Mas ciúmes não É ranço tem uns que dá ranço Mas ciúmes não Mais ciúmes Porque é o primeiro Se eu tivesse ciúmes Nem amigo seria mais Você tem ciúmes sim Não Quem? Você tem sim De quem? Você morreu de ciúmes Ah não Não Sim 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 Eu achei estranho Um fato É mas não Tem os dois Eu tô duas vagabundas Exatamente Enfim Sente ciúmes do seu pet Eu sinto ciúmes do Bolota É Do Zeca eu não gosto Que ninguém mexe com ele E eu vivo brigando aqui Porque o Michael Estica a perna E costa no Zeca Eu já tô bravo Ó eu sinto ciúmes Que o Bolota vai pra rua Com o Michael Mas tipo Eu não vou pra rua Com o Bolota Então Tipo Eu relevo Entendeu Ou quando eu chego A gente acaba de chegar O Bolota vai pulando No Michael Mas pra mim ele caga Entendeu Porque o cachorro não gosta mais de mim Enfim Não é porque você é um que vai pra rua Não É porque É tipo O Bolota é interesseiro Mas quando o Bolota tá doente Ele fica do meu lado Ele fica indo atrás de mim Porque sabe que o Michael Não vai desembolsar a real Pra comprar remédiação Não tem cachorro E é isso gente Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Ó se tiver mais sugestão de vídeo Já sabe Manda no e-mail Vai tá aqui embaixo o e-mail também Ou manda nos comentários Pra gente saber Qual o vídeo que a gente faz pra vocês Beleza Beijo Tchau